É o novo hit do verão, pra cheirar o curte Relaxa com o pulpo alto, não dá pra resistir Eita, pega, dissentira, que o crio é tempo Vai, desce, sobe, quebra e pira, mochando o chão Eu vou de combo de Jack Sirox, andou E a sovinha tá sendo em cima do chão Eu vou de combo de Jack Sirox, andou E a sovinha tá sendo em cima do chão Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bumbum mexer É um novo hit do verão, pra cheirar o curte Relaxa com o pulpo alto, não dá pra resistir Eita, pega, dissentira, que o crio é tempo Vai, desce, sobe, quebra e pira, mochando o seu dom Eu vou de combo de Jack Sirox, andou E a sovinha tá sendo em cima do chão Eu vou de combo de Jack Sirox, andou E a sovinha tá sendo em cima do chão Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bumbum mexer Segura meu amigo mineiro, mas vai Vai, vai, vai Sai lá Sai do bem que eu tô sem freio, que legal É nóis que heróis É nóis que heróis